Fala galera, estamos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, estamos aqui no barco Três Fronteiras aqui, né? Desculpa, da Triplice Aliança, né? E essa daqui é uma das maiores rodos gigantes do Brasil, é a maior na verdade, né? Maior rodos gigantes do Brasil, olha aí, tem ar-condicionado aí, iluminação em LED aí, bem legal. Pra quem for visitar aí, né? E gosta de ficar nas alturas.